Música Livramento em ação Deixou de pagar IPTU e SS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Procure o quanto antes a Secretaria Municipal da Fazenda e tenha descontos de até 100% nas multas e juros. A Prefeitura já ampliou mais de mil novas vagas na educação infantil, reformou 17 escolas, inaugurou 4 UBS e comprou uma usina de asfalto. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Governo Municipal. Livramento em ação. Música Na manhã desta terça-feira, em ato realizado na sede do Departamento de Água e Esgoto Dai, o Prefeito Glauber Lima deu posse ao novo Diretor-Presidente da Autarquia, Juliano Valejo. Segundo o mandatário, o novo Diretor-Presidente toma posse em um momento em que a Autarquia já conquistou grandes avanços. Nós acabamos de dar posse ao novo Diretor-Presidente da nossa Autarquia, o Dai. Nós realizamos importantes investimentos e, portanto, o Juliano tem a responsabilidade agora de consolidar esse processo a fim de que tenhamos, especialmente nos verões, onde demanda um alto consumo, um abastecimento regular. Só em perfuração de poços foram em número de sete investimento que beira 2 milhões de reais. Em reserva de água também, colocamos dois reservatórios gigantescos aqui dentro do Pátio da Autarquia, dois novos lá no registro, lá na floresta, no ármor, nós colocamos um reservatório, um poço novo e recuperamos o reservatório da morada da colina que possuía um vazamento grave. Portanto, nós queremos dizer que este verão tem tudo para que possamos assegurar a regularidade do abastecimento à nossa população, uma vez que os investimentos foram feitos nos principais pontos de estrangulamento, nos principais problemas que nós tínhamos, especialmente nos verões. Ao fazer uso da palavra, Juliano disse estar bastante motivado para iniciar suas atividades à frente do Dai. Pretendo dar continuidade ao excelente trabalho realizado por esta brilhante equipe, que já instalou seis novos reservatórios de água, perforou sete novos poços e fez a interconexão de redes ligando o sistema Prado ao centro. Para fazer esse esforço coletivo e seguir dando orgulho que é essa entidade aqui, essa autarquia da população santandense. A vista ou parcelado Para o dia a dia Ou momento especial Para você Ou para a sua empresa No Brasil Ou no exterior Quando passa o cartão Sicrede, muita coisa passa do cartão para você Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região Cartão Sicrede Uma linha completa que coopera com você Sicrede Gente que coopera, cresce TV Cidade 10 Aproximando e compartilhando com você Bons momentos www.tvcidade10.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri